A galera da TV Cacá que está divulgando o João Maradona em todo o Brasil Essa é a sua festa Segura essa, João Maradona em banda Toma! Muito bem, de volta por aqui ao programa do Cacá Gravado ao vivo aqui no Bar do Maguila pra todo o Brasil Eita, que legal, né? Olha só, trazendo ele pra fazer a festa por aqui Sucesso na boca da galera em todo o Brasil Aloysio Valentinho Música Ela tem o dom de me enlouquecer Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero amar você E quando eu te pegar, novinha, você vai ver Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te matar de prazer Ela tem o dom de me enlouquecer Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero amar você E quando eu te pegar, novinha, você vai ver Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te matar de prazer Eu me perdi no teu olhar O seu olhar, marquinha de sedutor Me deixa louco, louquinho de amor Um conjunto de beleza, de amor e sedução Paixão de corpo e alma, que enlouquece o coração Vou te pegar, deixa acontecer Vamos fazer amor Ela tem o dom de me enlouquecer Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero amar você E quando eu te pegar, novinha, você vai ver Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te matar de prazer Ela tem o dom de me enlouquecer Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero amar você E quando eu te pegar, novinha, você vai ver Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te matar de prazer Eu me perdi no teu olhar E teu sorriso encantador Eu quero, eu quero, eu quero Com você fazer amor Te tomar em meus braços E deixar acontecer Vamos fazer amor Até o amanhecer Novinha, a tua voz É doce e sensual Não sai da minha mente Eu nunca vi coisa igual A tua pele Me encanta e me fascina Eu estou encantado Com seu jeito de menina O seu olhar Marcante e sedutor Me deixa louco Louquinho de amor Um conjunto de beleza De amor e sedução Paixão de corpo e alma, que enlouquece o coração Vou te pegar Deixa acontecer Vamos fazer amor Até o amanhecer É pra balançar Aluísio Valente Aluísio Ah, linda morena Eu entreguei o meu coração Eu me rendo aos seus encantos Para viver essa louca paixão No calor do seu abraço Na viagem de um beijo seu O meu corpo estremece Morena, o amor que aconteceu A lua bonita traz o cenário perfeito do amor Caia em meus braços Venha comigo, meu grande amor Eu quero me entregar Na pureza do brilho do olhar Meu pensamento é ser lá comigo Por onde for A lua bonita traz o cenário perfeito do amor Caia em meus braços Venha comigo, meu grande amor Eu quero me entregar Na pureza do brilho do olhar Meu pensamento é ser lá comigo Por onde for Ah, linda morena Eu entreguei o meu amor Eu me rendo aos seus encantos Teu carisma que me conquistou Ah, linda morena Eu entreguei o meu amor Eu me rendo aos seus encantos Teu carisma que me conquistou Ah, linda morena Eu entreguei o meu coração Eu me rendo aos seus encantos Para viver essa louca paixão No calor do seu abraço Na viagem de um beijo seu O meu corpo estremece Morena o amor que aconteceu A lua bonita traz o cenário perfeito do amor Caia em meus braços Venha comigo, meu grande amor Eu quero me entregar Na pureza do brilho do olhar Meu pensamento é ser lá comigo A lua bonita traz o cenário perfeito do amor Caia em meus braços Venha comigo, meu grande amor Eu quero me entregar Na pureza do brilho do olhar Meu pensamento é ser lá comigo Por onde for A linda morena A linda morena Eu entreguei o meu amor Eu me rendo aos seus encantos Teu carisma que me conquistou A linda morena Eu entreguei o meu amor Eu me rendo aos seus encantos Teu carisma que me conquistou A linda morena Eu entreguei o meu amor Eu me rendo aos seus encantos Teu carisma que me conquistou A linda morena Eu entreguei o meu amor Eu me rendo aos seus encantos Teu carisma que me conquistou A linda morena Eu entreguei o meu amor Eu me rendo aos seus encantos Teu carisma que me conquistou E aí meu parceiro, como é que você tá, beleza? Fez o clipe aí recentemente, tá nas redes aí É só procurar aí, ó, o clipe, como é que ele me colocou lá, o clipe? Clipe de Aloysio Valentim, um bebê até cair É, a gente que gravou aí com quatro meninas Participou também, Silvão? Não participou, tava viajando Ela participou, mais três meninas, quatro meninas participaram aí do clipe dele Ó, tá bombando nas redes, show de bola produzido aí pela produtora da KK Produções Olha, eu quero te agradecer mais uma vez aqui no nosso programa É, cantando as suas músicas do seu novo CD pra todo o Brasil Eu fico muito feliz porque você sempre tá aqui prestigiando junto com a gente E trazendo sempre novidade e sucesso E tem outro CD aí guardado na gaveta que logo, logo vai soltar aqui no nosso programa também Tô sabendo, tô sabendo, né? Sim, CD de Arrocha É, CD de... Muitade do ano, se Deus quiser, tá saindo também Esse CD aqui, ele tá na gravadora Nani, né? Ela tá saindo pela Nani CDs, né? Ela tá saindo pela Nani CDs Nani CDs Quer mandar a luz pra alguém? Sim, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Vênio Ó, a minha amiga Eide Isso E o pessoal da Nani CDs Isso E dizer que em breve o nosso trabalho vai tá saindo, vai tá disponível nas plataformas digitais Olha que legal E também nas lojas Muito bem, olha que bacana E pra contratar essa celebridade pra todo o Brasil, como é que faz? Zero operadora ou onze, né? Nove Isso Sete, meia, nove, noventa, meia, quatro Opa Olha, te agradeço demais pelo carinho, com o seu abraço, sempre o tempinho, na sua agenda Não deixe de fazer uma visita aqui no nosso programa Porque o palco do programa do Cacá é a Casa dos Nordestinos, viu? Com certeza Obrigado, pessoal, valeu Esse é o nosso parceiro aí, olha só, hein? A Luísio Valentim Vinheta Comerciais Chamada para festas Precisa gravar? Aqui é o lugar Aqui é o lugar Um abraço pra galera da TV Cacá Que está divulgando o João Maradona no Brasil Essa é a super Segurança João Maradona e banda Toma Comerciais